Brawnies, the number one Defender movie And HEER RED 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 RLED cliff analogy a sub Os moleque, meus beat tá denso Faz o Juvecast, na track eu esquento Quem manda esse beck, tablante de lema Descendo de nave, os valantes tá esplanando Trajado, tudo lacoste, na cara é mordendo Um boot do ano, três mina, posturado e elegante Pique, má vitaliano Meu squad tá amassando, a matriz nós tá bugando Coloca gelo agachado, coloca gelo Coloca o troféu na conta, que nós vai levar esse ano Bota a cara em bloco e tal, pra tu ver nós te rajando Te bloco que nós se garante, Thiago é nós tá insano Brutei um copo hoje, caí nesse paraíso Uma aventura eu tô louco, no parque tão divertido Rolê de carro, golpe, pique, duende, salvagina Fazendo apenas, acho, como vários que eu já fiz Calvo em milho, carburando, skunk, fazendo fumaça Queimando igual treino, pique, cd, 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 cd do lado Duzentos na poste, já pá, tudo bem Empilho, 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 empilho Fazendo esse sangue, empilho, empilho Sou meu próprio chefe, não tô aqui pra lutar de pensão Tchau 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 Tchau